Ela é de Rondônia, cara. Ela é de Rondônia. Rondônia. E assim, a gente não se conhecia. A gente ficou, a gente tava gravando junto, e aí começamos a ficar em São Paulo. Ela tava em São Paulo, até eles ficam suave. São Paulo, São Paulo, beleza. Tá em casa. E aí ela fez, mano, eu vou pra Rondônia. Aí ela fez, tu falou assim, vou fazer um trabalho lá. Foi, sou embaixadora da exposição lá. É tipo, pra gente é como se fosse um Sanjão. É. Lá tem um, tipo, começa em março, oito meses de festa. Termina uma cidade, começa a outra. São cinco dias de festa. É um Sanjão, um Sanjão. É um Sanjão pra ele, sabe? E aí ela fez, mano, eu vou fazer um trabalho lá. Eu vou fechar pra tu, tu quer ir? Ah, maldade dela. É agora que eu vou pegar ele. Cuida de atitude. Aí ela pegou e fez. Aí eu não botei e falei, não, eu tava no Rio. Foi pro Rio que eu fui fechar um trabalho no Rio. Aí beleza, tal, tal. Ela fez, mano, fechou, deu certo. A passagem é do Rio pra cá. Aí eu, suave. Manda aí, sem crer, né? Aí, pô, ela mandou, ó. Eu fiquei, cara, eu tenho que ir mesmo agora. Agora, meu amor. Aí eu já bateu aquela neurose, né? Aí eu... Mais de quatro mil a passagem? Como que não vai? Aí já bateu a neurose, né? Eu não conheço muito ela. Tipo assim, conheço e tal. Mas, mano, é diferente. Eu vou ficar na casa dela. Quem vai ficar na tua casa? Eu vou ficar na casa da mãe dela. Na casa dela. Tá ligado? Meu coiço. É, pô. Desculpa. Foi engraçado, mano. É a ação imaficada. Já estão num casamento. Mãe e pai começaram assim hoje, estão na justiça. Não, mãe. Deus é, Deus é, tá pior. Ah, não. Tá bom. Tamo junto. Não, essa é a melhor que ele fala. Só dá uns vacilas. Não, aí deixa eu falar. Aí ela veio pra Rondônia mesmo e fez, pô. Mano, é o pior que as coisas que eu tenho que bater. Foi ou não foi? Foi. Foi uma coisa muito tipo... Primeiro, minha reunião é porque eu fui virar sócio de uma casa de aposta, que é a Mesc. E eu fiz, mano, a reunião com a Mesc fechou tudo numa tarde. Eu assinei o contrato numa tarde. Tipo, reunião de virar só, de um planejamento, pá. E o cara, não é possível que esse negócio fechasse numa tarde. Ia passar isso no outro dia de manhã, não é? Não é possível que essa sorte toda é pra acontecer. Tem que ir. Aí passa. Aí nesse dia era jogo do Brasil. O jogo do Brasil. Aí eu fui assistir na casa de um brother meu lá no Rio. E eu fiz, mano, eu não vou beber porque o voo era 7 e 40. Foi. 8 e 20. 8 e 20. O voo era 8 e 20. Não, é 8 e 20. Era o mesmo horário que meu, isso mesmo. 8 e 20. Eu lembro porque, presta atenção do que aconteceu. Aí eu não bebi no jogo do Brasil. Eu fiz, mano, eu vou... Isso, tá vendo aí, né? A galera me costa do casal, tá shpando aí, todo mundo na internet os vídeos. Vou ver na história, agora vocês ficam com o clube. Aí, eu fiz, eu não vou beber, vou assistir o jogo de boa e volto pra casa pra dormir. Sei que nessa dia vou assistir e estendi mais o jogo. Eu fui dormir mais tarde. Mano, eu juro. Eu acordei na Barra da Tijuca, 7 e 40. O voo era 8 e 20. Eu não tinha feito check-in nem despacho de mala. Onde é que eu tava? De 7 e 40, na Barra. Pro aeroporto, eu tava 30 minutos. Faz o carro. Dá certinho o horário que o voo saía. Eu tinha que despachar a mala, fazer check-in. Não tinha como. A lógica era zero. Aí, quando eu acordei 7 e 40, meu Deus do céu. Na mala, tudo desorganizado. O carro do hotel. Aí, eu joguei tudo que eu vi pra dentro da mala. Nem avisei a ela. Peguei o Uber. Eu falei, mano, pelo menos eu vou tentar. Porque se eu não for, ela ia falar, nem fui. E aconteceu tanta coisa nesses voos. Ia ficar puto. Aí, eu peguei e fui, velho. Mano, eu juro a você. Aí, quando eu cheguei no aeroporto, eu cheguei 8 e 20. Exatamente o horário que o meu voo saía. Decolava. 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 Não era que fechava o check-in. Não, fechava. Aí, eu passando pelo... Aí, o cara... Pra finalizar, o cara me deixou no primeiro guichê. No primeiro... Pra andar mais um pouquinho. Que era gol. O meu era latã. Era o último. Meu Deus do céu. Não, e eu corri, olhando para... Aí, você chega olhando latã. Pã, 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 pã. E tudo lotado. Fila, fila, pra eles paixar a mala. Então, pronto. Fudeu, fila. Aqui já era. Mano, quando eu cheguei na azul... Vai ter que pagar a passagem. Ninguém, juro. Ninguém. Só a mulher esperando o cara ser entendido. E os outros, fila, quilométrica. Nunca aconteceu. A azul sempre tá lotada. Sempre lotada. Eu fui direto. Falei, moça, pelo amor de Deus. Meu voo é agora. Não sei se já subiu. Mas se não subiu, pelo amor de Deus. Joga essa minha mala pra dentro. A mulher, deixa eu ver aqui. Aí, liga pra uma, liga pra outra. Tá com 15 minutos de atraso. Eu fiz mentira, pã. Aí, eu fiz. Joga essa mala pra dentro. Não vai dar pra jogar essa mala pra dentro. Eu fiz. Vai, pelo amor de Deus. Vai ter que dar. Aí, liga pra um, liga pra outro. Vai me dar essa mala aqui, meu filho. Corra, vá, vá, vá voando. Corre. Quando eu cheguei na frente da porta. Eu era o último a entrar. Já tava no meu nome. Eu já entrei. Bum. Aí, entrei. Eu mandei mensagem pra dentro. Adoro eu vou. Dentro do avião, filho. Meu irmão, eu tinha que ir pra lhe conhecer mais, viu? Não é possível que isso tenha acesso.